Insiste o Farense, vai regressar ao ponto de partida, Marco Matias toca de primeira, Vítor Gonçalves é o cruzamento e depois o Aloísio estava no sítio certo para limpar. Não conseguiu sair a jogar depois o Vítor como pretendia para o emblema tricolor. Marcos Paulo, para já o único visado com o cartão amarelo nesta primeira parte e golo! É o golo do Farense, é o empate, aos 40 minutos com a equipa do Farense a fazer o golo através ali do jogador que arrancou o cruzamento, o Pedro Henrique estava lá, mas não chega a pegar da bola, se bem vindo. É o cruzamento, é o Helges, faz o cruzamento fortíssimo para o segundo posto e depois o guarda-gentes fica a contar se o avançado ataca ou não a bola e nunca mais lá fora. E é uma explosão de alegria no São Luís, toda a gente saiu do banco suplente do Farense, os jogadores juntaram-se ali junto à claque do Farense, muito festejado este golo do empate, na altura que chegamos aos 40 minutos é o Farense a empatar o jogo. É neste tempo perto de chegar, portanto ali o Brígido tinha feito mais e melhor, o cruzamento é muito forte na direcção do segundo posto e está distraído. Eu sei que é difícil, é um lance difícil, quando o avançado chega perto para desviar e não toca, é impossível para o guarda-gentes, mas aqui o Pedro estava longe de chegar àquela bola.